Um dos campeões do mundo de parkour é português, chama-se Pedro Salgado e foi o melhor e o mais rápido entre 40 participantes no Mundial da Alemanha. São cada vez mais os jovens portugueses que praticam parkour e se destacam entre os melhores do mundo. Pedro Salgado, praticante de parkour, atividade física que consiste em superar todos os obstáculos no nosso caminho e em diversos ambientes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. We could fly So high that we could kiss the sky 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 Eu acho que eles são classe A